A personalidade é um nível de realidade deificada e varia, partindo do nível mortal e intermediário de atividade mental mais elevada, de adoração e de sabedoria, passando pelos níveis moronciais e espirituais e indo até a realização do status de finalidade da personalidade. E essa é a ascensão evolucionária da personalidade da criatura mortal e das criaturas semelhantes aos mortais, no entanto, há numerosas outras ordens de personalidades no universo. A realidade está sujeita à expansão universal, à personalidade, à diversificação infinita, e ambas são capazes de uma coordenação quase ilimitada com a Deidade e uma estabilização eterna. Se bem que o campo metamórfico da realidade não pessoal seja definitivamente limitado, não conhecemos limitações para a evolução progressiva das realidades da personalidade. Nos níveis experienciais alcançados, todas as ordens ou valores de personalidade são associáveis e mesmo cocriacionais. Até mesmo Deus e o homem podem coexistir em uma personalidade unificada, como tão admirável é demonstrado no status presente do Cristo Micael, filho do homem e filho de Deus. Todas as ordens e fases subinfinitas da personalidade são realizáveis por associatividade e são potencialmente cocriadoras. O pré-pessoal, o pessoal e o suprapessoal estão todos ligados entre si, pelo potencial mútuo de empreender coordenadamente na realização progressiva e na capacidade cocriadora. Mas nunca o impessoal transmuta-se diretamente em pessoal. A personalidade nunca é espontânea, é uma dádiva do pai do paraíso. A personalidade é superimposta à energia e é associada apenas a sistemas vivos de energia. A identidade pode estar associada a formas não viventes de energia. O pai universal é o segredo, tanto da realidade da personalidade, quanto da outorga e destino da personalidade. O filho eterno é a personalidade absoluta, é o segredo da energia espiritual, dos espíritos monocciais e dos espíritos perfeccionados. O agente conjunto é a personalidade mente-espírito, a fonte de inteligência, da razão e da mente universal. A ilha do paraíso, porém, é não pessoal e extra-espiritual, sendo a essência do corpo universal, fonte e centro da matéria física e arquetipo mestre absoluto da realidade material universal. Essas qualidades da realidade universal estão manifestadas na experiência humana em Orântia, nos níveis que se seguem. Corpo. O organismo material ou físico do homem. O mecanismo eletroquímico vivo de natureza e origem animal. Mente. O mecanismo de pensar, perceber e sentir do organismo humano. A experiência total, consciente e inconsciente. A inteligência associada à vida emocional, buscando por meio da adoração e da sabedoria alcançar o nível acima, do espírito. Espírito. O espírito divino que reside na mente do homem, o ajustador do pensamento. Este espírito imortal é pré-pessoal, não é uma personalidade. Se bem que esteja destinado a transformar-se em uma parte da personalidade da criatura mortal, quando da sua sobrevivência. Alma. A alma do homem é uma aquisição experiencial. À medida que uma criatura mortal escolhe cumprir a vontade do pai dos céus, assim o espírito que reside no homem, torna-se o pai de uma nova realidade na experiência humana. A mente mortal e material é a mãe dessa mesma realidade emergente. A substância dessa nova realidade não é nem material, nem espiritual. É moroncial. Essa é a alma emergente e imortal que está destinada a sobreviver à morte física e iniciar a ascensão ao paraíso. Personalidade. A personalidade do homem mortal não é corpo, nem mente, nem espírito. E também não é alma. A personalidade é a única realidade invariável em meio a uma experiência constantemente mutável da criatura. E ela unifica todos os outros fatores associados da individualidade. A personalidade é o único dom que o Pai Universal confere às energias vivas e associadas de matéria, mente e espírito. E que sobrevive junto com a sobrevivência da alma moroncial. Moroncia é um termo que designa um vasto nível que se intercola entre o material e o espiritual. Pode designar realidades pessoais ou impessoais, energias vivas ou não viventes. Os elos do tecido moroncial são espirituais. A sua trama é física.